Pois é, pessoal, agora o Bolsonaro tá enrascado, né? Aquilo que eu falei pra vocês, eu tenho aqui chamado o pessoal que gosta de golpe de golpista exatamente pra separar esse pessoal de quem é bolsonarista, de quem é de direita, quem é patriota, quem é sei lá o quê, e quem é libertário, evidentemente, né? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Quem gosta de golpe é golpista, esse pessoal que quer golpe aí, que quer exército, artigo 142, eu já falei em inúmeros vídeos aqui, que esse troço de interpretar o artigo 142 como vocês querem, não é assim que funciona. Então não tem essa, não, é golpe usar aquele artigo. Enfim, esse pessoal fica nessa, quem quer golpe é golpista, não tem outro nome pra chamar. Não é porque a Globo chama de golpista que eu tô chamando de golpista, não é porque é o nome mesmo, é quem quer golpe, golpista. E a ideia é justamente separar do pessoal que não quer golpe, que gosta do Bolsonaro e espera que um dia ele volte ao poder, mas que não quer golpe, não quer violência. Enfim, essa é a expectativa minha, né? E aí, o que que tá acontecendo agora? O problema é que agora isso ficou complicado. A PGR pediu ao STF a inclusão do Bolsonaro nas investigações dos atos terroristas em Brasília. Se você ler a matéria aqui, é por que isso, né? Segundo eles, é porque Bolsonaro teria incentivado, falado contra as urnas eletrônicas, teria falado contra o resultado da eleição, e principalmente por causa do post do Bolsonaro numa rede social, aquele post que a gente falou, que ele colocou e apagou em seguida. E eu falei pra vocês, eu não sei se isso daí foi alguém que comanda a conta dele lá, e sem querer postou aquilo, porque logo depois tirou, enfim. Muito estranho aquilo, ou foi um hacker, será que foi algum hacker que entrou lá e fez isso? A gente não sabe, é lógico que isso tudo vai ser investigado. O problema todo, como eu falo, é essa situação, porque com esses atos golpistas do dia 8, isso deu muita força pro judiciário, né? Então agora ficou muito fácil eles prenderem o Bolsonaro se eles quiserem. Olha só aqui o tipo, bom, essa, a PGR pediu pra investigar Bolsonaro, Bolsonaro já foi incluso no inquérito, já tá sendo investigado nessa coisa, ainda até que não pediram a prisão dele. Mas olha só como é que eles fazem aqui, olha só, em depoimento de golpistas, presos justificam atos terroristas com aligações já utilizadas por Bolsonaro. De fato, eu não duvido nada que eles estejam falando que, ah, não, que é urna eletrônica e não sei o que lá, e pipipi, popopó. Eu já falei pra vocês que isso não quer dizer nada, não dá em nada esse negócio de questionar a urna eletrônica, é besteira isso. Ah, pode ter tido alguma coisa? Poder pode, a gente não sabe, mas o que eu falo é o seguinte, desde o início eu falei isso, é inútil questionar esse tipo de coisa. Você sempre que você questiona, como a urna eletrônica tem essa dicotomia entre o sigilo do voto e a necessidade de contabilidade, da certeza de que a contabilização foi correta, você acaba com uma situação que você não consegue comprovar a contabilidade perfeitamente, porque tem o sigilo do voto. Se não tivesse o sigilo do voto, era fácil você saber se teve fraude numa eleição. Porque cada pessoa tem o seu voto, é só cada pessoa confirmar, é, eu votei esse cara aqui mesmo e pronto. Mas não existe isso, né? E, aliás, vocês sabem, aquele sistema que o pessoal andou compartilhando um link de um sistema que dizia em quem você votou, aquele sistema ali é falso, vocês sabem, né, gente? Não tem como saber em quem você votou, nem na urna fica registrado em quem você votou, fica registrado só o seu voto. O voto que você fez fica registrado ali, mas ligar com o seu título de eleitor não faz a ligação. E tanto que o site nem pedia título de eleitor, pedia CPF, pra você ter uma ideia, né? Enfim, no final das contas, não tem como saber em quem a pessoa votou, então não tem como fazer essa contabilidade correta. E isso é uma coisa conhecida, você não consegue comprovar nem desprovar fraude em eleição. Então é inútil ficar alegando esse tipo de coisa, né? E, além de você ter essa visão, você tem outra visão também, que é a questão estratégica, né? Como eu falei pra vocês, de tudo que mostraram, aquelas estatísticas e coisa e tal, não, mas a urna de tal ano tem um comportamento diferente da urna do outro ano? E eu fiz um vídeo sobre isso. É, mas isso pode ser explicado, porque a tendência de distribuição é causa comum, né? A urna também vai pra cidades maiores, por exemplo, e daí você consegue ter esse tipo de coisa. A urna mais nova vai pra lugares mais novos, pra lugares maiores, né? Então você acaba tendo essa distribuição, essa diferença de distribuição. Não tem nada que evidencie um problema ali. Ah, mas teve não sei quantas urnas com zero votos. É, mas ninguém votou no Bolsonaro. Vai fazer o quê? Então não tem nada que indique fraude de fato ali, né? E eu falei isso na época, inclusive o pessoal que tá brigando comigo hoje, naquela época também brigou um monte de gente comigo, desinscreveu do canal, mesma coisa. Final da eleição, pode olhar lá, também perdi um monte de inscritos, não tem problema. Eu quero minha consciência tranquila, meu amigo. Não quero dor de cabeça, não. Eu quero minha consciência tranquila com essas coisas, que eu não iludi ninguém, achando que dá pra reverter caso de eleição dessa forma, né? É lógico, em tese, pode haver uma fraude numa eleição que seja tão evidente que a coisa salte aos olhos. Mas não era o caso. Eles não tinham nada lá que apontasse realmente pra uma fraude. O Bolsonaro cometeu alguns erros também na eleição dele. Eu já falei pra vocês, eu achei que erros que o Bolsonaro cometeu na campanha dele. Não ter um vice político. Devia ter escolhido um vice político. Temer seria ótimo. Ter apoiado o Putin na Rússia. Um erro absurdo isso. Você tá apoiando um ditador, uma pessoa terrível. Tudo bem que o Lula apoiou também. Mas se Bolsonaro ficasse do outro lado, faria um contraponto ao Lula que poderia ajudar Bolsonaro bastante. E sem contar aqueles dois eventos que tiveram no final da campanha, do Bob Jeff e da Carla Zambelli, que prejudicaram o Bolsonaro. Não fosse isso, teria ganho. Não duvido nada. Mas enfim, é a vida. Perdemos a eleição. Vamos fazer a oposição. Se o Lula cometer algum crime de responsabilidade, a gente pede o impeachment dele. Ou melhor, isso era o que eu imaginava. Agora já era. Porque agora com esse evento aqui vai ser difícil qualquer coisa. Bolsonaro tá pra ir preso. Estão dizendo aqui, não porque... Fraude nas unas eletrônicas. Intervenção em forças armadas. Artigo 142. Que, como eu falei, artigo 142 é golpe. Do jeito que vocês estão imaginando de exército tomar controle pra resolver um conflito entre poderes, tá errado o entendimento. Não é esse. Cerceamento da liberdade de expressão. Nesse ponto aqui, eu acho ruim também. Eu acho que realmente a liberdade de expressão é um valor muito importante. Acho que tá havendo um exagero nesse sentido pelo Alexandre de Moraes. Mas é lógico, isso aqui jamais justificaria você sair quebrando as coisas. Instalação do comunismo no Brasil. Isso é outra coisa que eu falei pra vocês também que eu tenho visto muita gente falando não, agora acabou. Não vai ter mais eleição. Agora o Lula vai ficar pra sempre. Vamos virar uma Venezuela e coisa e tal. E eu não sei não, tá? O Brasil já esteve mal antes e conseguimos sair do outro lado. O Brasil não é Venezuela. O Brasil não é Argentina. O Brasil tem raízes conservadoras mais sólidas do que esses países. Então, no final das contas, o Lula vai tentar implantar um comunismo aqui. É possível que tente. Vai tentar ir no caminho da Venezuela. é possível. Vai conseguir fazer isso? Eu acho que não. A gente tem tudo pra impedir ele. A gente tem o Congresso, que tá um Congresso mais à direita. A gente tem as Forças Armadas também. As Forças Armadas, eu não acredito que deixaria um golpe do lado do Lula, da mesma forma que elas não deixaram ou não embarcaram num golpe de Bolsonaro. Elas também não embarcariam num golpe comunista do Lula. Então, eu não vejo esse problema, não. Ele vai tentar fazer isso? Vai piorar a economia? Vai, mas não vai chegar a isso, né? E ideologia de gênero, que eu também já falei pra vocês que eu acho isso aqui, assim, eu vejo isso como um não problema. Isso não é um problema, assim. Ah, o cara quer chamar não sei quem de não sei quem. Isso aí, eu acho meio... Assim, eu fico preocupado do Brasil estar se preocupando dessas questões tão marginais, assim, porque eu não tenho dúvida que isso é problema pra algumas pessoas, pra quem se sente discriminado por questão de ter um gênero ou uma sexualidade diferente aí. Mas a verdade é que isso não faz diferença. Desde que não agrida a minha propriedade privada, meu amigo, a maneira como você se identifica é problema seu, né? E o único ponto que eu tenho com isso é que às vezes se faz um esforço danado, uma discussão danada em cima de um tema que não é a prioridade dos brasileiros, né? Aqui no Brasil, a maior parte, até do pessoal LGBTQ e coisa e tal, está preocupado em comer, em conseguir um emprego, em ter uma vida digna. A gente está muito longe de chegar no nível do primeiro mundo lá, que é lá nos Estados Unidos que o pessoal começa a se preocupar com essas coisas. Já resolveram todos os problemas, já está todo mundo bem de vida, então agora vão se preocupar com ideologia de gênero e não sei o que lá, e um monte de coisa. Então, a minha crítica é essa, né? Enfim, é realmente preocupante isso daqui. Repara que fraude nas urnas eletrônicas foi o número um da coisa aqui. E foi o ponto que eu falei pra vocês que era roubada entrar, embarcar nisso daqui, né? Enfim, com isso daqui, eles vão tentar ligar Bolsonaro com esse pessoal. Vamos dizer que Bolsonaro que incitou esse povo a fazer o ataque. Incitação ao ataque, no mínimo, é crime de incitação e pode ser considerado também cumplicidade, né? Dependendo do grau de incitação que você fez, né? Isso sem contar que aquilo que eu falei pra vocês ainda vai subir muito, vai muita gente ser presa ainda, muito canal vai ser censurado ainda. Sim, o meu canal pode ser censurado ainda, tem que eu possa fazer. O que eu puder fazer, eu vou fazer pra evitar isso, mas, né, estamos na mão aí do pessoal lá da STF. E, ah, um problema importante aqui é esse, né? Ou seja, essa coisa, o pessoal que tá achando que eu tô com medo, que eu não tô, tô fazendo essas coisas porque eu tô com medo de perder o canal. Meu amigo, perder o canal é o de menos. Eu tô com medo de ir pra cadeia com esse pessoal, com essa ligação com vocês aí, né? Eu tenho a consciência tranquila que eu não fiz nada, mas custa pouco pro pessoal dizer lá na frente do interrogador lá que assiste a Ancapsu e o pessoal nessa sanha deles de querer punir as pessoas botar meu nome lá dentro. Tô, tô com medo mesmo, meu amigo. Vocês acham que é moleza participar de um inquérito criminal? Vocês estão achando que é molinho? Não, não é molinho, não. Custa caro. É um inferno a vida da pessoa. Então, é preocupação, é muito grande. Eu fico preocupado de vocês não estarem preocupados com isso também, porque vocês estão achando que não, porque eles estão discutindo o assunto. Será que foi infiltrado? Será que não foi infiltrado? Meu amigo, isso é irrelevante. O pessoal foi lá e quebrou tudo. O ponto é esse. Perderam completamente a razão. Não tem mais como defender golpista aqui no Brasil, né? Enfim, já estão aqui com 1.395 presos e tá subindo. Todo dia sobe mais preso por conta disso daqui, né? Existe uma violência desnecessária? Existe gente que tá presa de forma injusta? É possível. Eu imagino que o judiciário vai tratar essa coisa da forma correta, vai dar a oportunidade dessas pessoas se defenderem. Eu espero, sinceramente, que faça isso. Se não, vai ser realmente um caso muito sério de encarceramento em massa. Mas, o fato é, o fato original deu margem pra esse tipo de coisa. Não tivessem feito essa besteira enorme, não dariam margem pra esse tipo de coisa. Tem o pessoal que fala ah, mas a ética é libertária, você é um libertário que tá fazendo uma coisa, não sei o que lá, tá defendendo o governo. Não, não tô defendendo ninguém. Eu tô falando pra vocês o que está acontecendo, o que vai acontecer daqui pra frente. Se é libertário, se não é libertário, meu amigo, isso faz muito pouca diferença no final das contas. Se isso tá certo do ponto de libertário ou errado do ponto de vista libertário, não faz diferença, porque todo assunto é extra-libertarianismo. O libertarianismo prevê que ao invés de você ter eleição pra decidir quem é o presidente, que você escolha livremente a empresa que vai ser, a empresa que vai prover segurança pra você. Então, nada do que a gente tá discutindo aqui, nem eleição, comunismo, liberdade de expressão, nada disso daqui estaria sequer sendo discutido em termos libertários. Isso aqui tudo num libertarianismo, ao invés de você ter um governo só e o Lula pegou o governo, você teria, por exemplo, só como um exemplo, pode ser N governos na verdade, você teria o governo do Lula, o governo do Bolsonaro e você escolhe qual você quer pagar imposto e receber a segurança dele. Então, se você gosta mais das políticas, das leis do governo do Bolsonaro, você assina um contrato com o governo do Bolsonaro e paga o imposto pra ele e ele é responsável por garantir a sua segurança em qualquer lugar do Brasil. A mesma coisa pro governo do Lula. Você teria dois conjuntos de leis totalmente diferentes, leis privadas, que você poderia escolher qual conjunto de leis que você quer usar. Essas leis só precisariam ter um mínimo ético comum, que é o PNA, que é o mínimo ético, que isso não tem como fugir. Se você fugir disso, você não consegue ter uma sociedade pacífica. Então, você tem um mínimo ético que é calculado, que é derivado através de proposições éticas e a partir disso, cada estado tem a sua lei e você escolhe quem vai fazer. Então, você repara que nada disso aqui faz sentido em termos de discussão libertária. O pessoal perguntando Ah, mas propriedade privada é uma coisa e propriedade do governo é outra e que pode quebrar a propriedade do governo. Não, olha só, eu sou antiviolência, eu acho que não pode quebrar propriedade nenhuma. Supondo que você estivesse numa visão libertária, que você pudesse escolher o governo que você quer. Você não vai poder quebrar aquele governo, a propriedade é daquele governo, é uma empresa. Enfim, tudo isso aqui é extra-libertarianismo. Então, o pessoal que está querendo ver postura libertária ou antilibertária nisso daqui está vendo errado. Não tem nada a ver com isso. O que eu estou falando aqui é o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Música 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 Legenda Adriana Zanotto